Salve, salve rapaziada Vamos dar uns graus, não? Angola, bandula, não, sou preto do bairro Do bairro pro mundo e o mundo já tá dominado Por quê? Porque é tudo nosso Porque é tudo nosso Porque é tudo nosso É tudo nosso Porque é tudo nosso É tudo nosso Porque é tudo nosso O game tá foda porque é tudo nosso Ninguém pode nada nessa merda Eu posso, vudogue na rua Quero o meu osso, não mexa comigo Unei no meu negócio, ganhei meu cachê E se eu quiser, eu canso com as damas e sabe por quê? Porque eu já chorei por não ter alimento Então tamo numa querendo viver O boteiro eu já mandei vir Com ela eu só me envolvi Passaram dois meses de preocupação Minha filha está perto de vir Lifestar, superstar No meu bem, all-star Cansado dessa modestia Eu sou melhor pra mim, never stop A tropa mais greja na beca Sonhando com drogas, mulheres e carros Filhos dos ricos ouviram o meu som Agora eles querem ser preto do bairro Do bairro, mas querem ser para os palcos do mundo Não sei se isso é palco pra ti, meu irmão Pra mim é conquista, vitória, bonança Depois da tempestade e do furacão Porque é tudo nosso 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 Esse mundo é meu Meu E o problema é vosso Nada cai do céu Não, não Tudo é meu esforço Sou filho de Deus E ele tem sido bondoso comigo E mais ninguém porque todos esses rappers estão no calaboço Porre, atrás do teu sonho Não deixa ninguém destruir essa visão Pegando a manha de novo Antes eu não gostava, agora estou gostando rápido O braço está começando a doer já Se lembra que eu fiz isso aqui nessa curva Os tempos, moleque Os tempos, moleque Eu... Eu caio Se você cair para trás, eu deixo... Eu estou cansado para caralho, velho Você lembra aquele grauzão que eu fiz na sua curva que vai estar lá embaixo, sabe? Você está trocando a marcha no carro, velho Ah, é Trocando aquela marcha e chorando o carro Pode ir ou não? Pode ir Não, porque você tem que abrir na sua placa de tarde, não Não, mas antes eu coloquei o que eu perguntei Sim ou não? Ela estava balançando a placa Ele devem ter às coisas e a distância Ah, não, não, não Não, não, não Ele devem ter ou não, mas de honra Es que eu não tenho para lá Mas, faz-me, faz-me, que ís aí E aí, pô, cadê o zig-zag? E aí, pô, cadê o zig-zag agora, peraí! E aí, pô, cadê o zig-zag? 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 Pô, cadê? QuontaKE? É pequenininho a câmera, né, pô? Tchau, tchau.